Estudo Bíblico 8 O Milênio No estudo anterior, aprendemos que Jesus virá nas nuvens com milhares e milhares de anjos tocando trompetas. A Bíblia diz que Ele vem de maneira visível, literal, e que todo olho o verá. Aprendemos que por ocasião da volta de Jesus, haverá quatro classes de pessoas na Terra. A primeira é composta pelos justos mortos, que farão parte da primeira ressurreição. A segunda classe é dos justos vivos, que serão transformados e levados para o céu juntamente com os ressuscitados. A terceira classe é formada pelos ímpios mortos, que permanecerão na sepultura. A quarta classe é a dos ímpios vivos, que serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de mil anos e aparece seis vezes em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 10, referindo-se ao período entre a primeira e a segunda ressurreição. Sabemos que durante esse período, os justos estarão com Cristo no céu. O que eles estarão realizando? Como ficará a Terra durante os mil anos? O que acontecerá no final desse período? Durante o milênio, os salvos participarão do juízo chamado juízo de comprovação. Sobre esse assunto, o apóstolo João escreveu no Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, afirma, Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Esse julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou perdido. Essa decisão é tomada por Deus, em resposta à aceitação ou rejeição de sua graça, antes da segunda vinda. Todo aquele que não participar da primeira ressurreição, não terá parte na vida eterna. Esse julgamento no qual os santos participam, tem o propósito de responder a qualquer questão que os justos possam ter sobre a razão pela qual os ímpios se perderam, confirmando o veredito de Deus sobre eles. Enquanto isso ocorre no céu, qual é o cenário aqui na terra? O profeta Jeremias, no capítulo 4, versos 23 a 26 e capítulo 25, verso 33, responde da seguinte maneira. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os holteiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. O milênio é o período em que se cumpre esta profecia. Quando a terra ficará sem forma e vazia como um deserto, como um abismo, não haverá pessoa viva e as cidades estarão todas destruídas diante da vinda de Cristo. Estas circunstâncias são as cadeias que prendem Satanás a esta terra, contemplando o resultado da sua obra de morte e destruição, conforme descrito por João em Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que lhe seja solto pouco tempo. Após os mil anos, ocorre a segunda ressurreição. Farão parte desta ressurreição todos que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de salvação. Apocalipse, capítulo 20, verso 5, afirma. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os mil anos. Deus ressuscita todos que o rejeitaram. E, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. Apocalipse, capítulo 20, verso 3, diz que, depois disto, ou seja, depois do milênio, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque Satanás realizará sua última obra de engano na terra, preparando um grande exército, tão numeroso que a Bíblia diz que será como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a nova Jerusalém, que João viu descer do céu. Esse maravilhoso acontecimento é descrito por João em Apocalipse, capítulo 21, verso 2. E também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com noiva adornada por seu esposo. Enquanto isso, Satanás reúne seu grande exército. Ele tem milhões de pessoas que foram ressuscitadas na segunda ressurreição. Apocalipse, capítulo 20, verso 9, diz Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O fogo que destruirá Satanás e os ímpios purificará a terra da poluição do pecado. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos, então, receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais pecado, e nem pecadores. dor, sofrimento ou morte. Continue ouvindo a voz de Deus e se preparando para um novo céu e nova terra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL